Um shot emagrecedor, que não só emagrece, mas chupa o açúcar do seu sangue. Você não pode perder esse vídeo de hoje, esse vídeo é importantíssimo. Então pra você que é obeso, pra você que tá com sobrepeso, pra você que tem pré-diabetes, eu já falei o que é um shot, eu expliquei em outro vídeo, se você não viu esse vídeo, aqui na descrição a gente vai deixar o primeiro vídeo sobre shots da gente. Então vai lá, vale a pena você assistir que a gente introduziu um pouquinho explicando o que é um shot. Mas resumindo pra você, shot é uma dose de um remédio caseiro, você usa todos os dias, tá bom? E o nosso remédio de hoje, caseiro, é pra emagrecer. Mas como eu falei pra vocês, além de emagrecer, vai ajudar a controlar o açúcar no seu sangue. Quais os ingredientes? Primeiro deles, pimenta caiena. Segundo, vinagre de maçã, de preferência orgânico, tá certo? E a canela. Então três ingredientes simples que praticamente todo mundo tem em casa. Se você não tem esses ingredientes em casa, você tem que repensar a sua vida. Se você tem ketchup, maionese, mostarda... Vou ter ketchup, mostarda e só... Presunto de peru light e não tem pimenta caiena. Vinagre de maçã, você tá vivendo a vida errado. Totalmente errado, você tem que mudar a forma que você vive. Você vem fazer o que nesse mundo? Então assim, eu também não tinha... Eu sinto que o Matheus tava vivendo errado, Matheus. Então assim, eu também não tinha isso na minha casa antigamente, não. E agora eu tenho, né? Pelo menos quando eu vou gravar um vídeo, brincadeira. Então assim, o que a gente vai falar aqui agora? A pimenta caiena, ela é um alimento, além de ser anti-inflamatório, é um alimento que aumenta o teu metabolismo. A pimenta, ela te aquece, ela produz calor. Quando você gasta sua energia com calor, você emagrece. O vinagre de maçã, ele ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. A tua insulina, que é o teu hormônio que você produz quando você ingere carboidrato, vai agir melhor nas células, botando o açúcar pra dentro das células. Imagine você que a insulina é como um porteiro que abre a porta pra o açúcar entrar na célula. Quanto melhor funcionar esse porteiro, mais o seu açúcar sai do sangue e vai pra célula. Então o vinagre de maçã vai ajudar nisso. Ter o açúcar saindo do sangue e indo pra célula, você vai ficar produzindo menos insulina e vai engordar menos, tá ok? E a canela faz exatamente a mesma coisa, sem contar que a canela chupa também o açúcar do sangue, mas além disso aumenta o teu metabolismo. Então esses três juntos, associados num shot, vão te fazer emagrecer. Ai, Daiane, então eu posso comer pizza? Não, também não é assim, né? Você tem que fazer a sua parte. Isso aqui é um remédio que vai te ajudar. Não aconselho você usar isso aqui, de forma alguma, se você é gestante ou tá amamentando ou se você é criança. Não te aconselho usar isso aqui, se você é uma pessoa que tem problemas de pressão alta, a canela pode fazer você aumentar a sua pressão. Não é comum, mas existem casos que aumentam a pressão com a canela. E eu não aconselho se você tem algum problema gástrico muito importante, tá? Com muita gastrite, muita esofagite. Não usa, porque isso aqui, vinagre de maçã também pode causar isso, principalmente se foi em jejum. O ideal é você tomar isso em jejum, tá bom? Mas se você tiver essas condições que eu acabei de falar, não faz. Daiane, como é que eu faço esse shot? Primeira coisa, pega a canela, você vai colocar uma colher de café. Não é tão gigantesca não, assim, tá bom? Pronto. Você vem aqui e coloca uma colher de sopa do vinagre de maçã. Eu vejo as pessoas bebendo o vinagre de maçã para emagrecer, vejo muita coisa louca, bebendo o vinagre puro e pronto. Gente, isso aqui tá num shot. Eu te aconselho, depois que você tomar esse shot, você vai tomar o teu café da manhã, pra não irritar o teu estômago, senão você vai emagrecer com gastrite. Então fez isso aqui, come um pedacinho de mamão, como pra um começo do teu café da manhã, tá certo? E aí você pega a pimenta, apenas uma pitada, coloca aqui, certo? E vem água. Tá aqui a água. Muito melhor do que cachaça isso aqui, rapaz. Então tem gente que bebe cachaça, devia beber shots. Mexe. Você quer emagrecer, isso aqui é uma ótima opção. Você faz isso por quanto tempo? Faz por um mês. Todo dia durante um mês. Você vai perceber os resultados, as roupas ficarem mais folgadas, perceber que você vai estar desinchando. Eu já tomei gengibre hoje. Bom, aqui já tá mexido. Dose diária de emagrecimento saudável. Gostoso, bem temperado e você pode colocar no seu dia a dia sem sombra de dúvida. Escreve aqui nos comentários, você acha que vai dar pra fazer no seu dia a dia? Eu acho que é fácil demais de fazer. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração e não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece, principalmente aquelas que estão precisando de um focinho pra emagrecer. Grande abraço, gente!